A primeira reunião entre governo e Ceperso, o Palácio Piratini garante o uso de recursos do pré-sal para pagar o piso nacional dos professores. Catadores iniciam um curso de capacitação para viabilizar a reabertura de central de reciclagem na capital. E brigadianos do interior reforçam a partir de amanhã o policiamento nas ruas de Porto Alegre. Judocas veteranos participam em São Leopoldo de torneio preparatório para o Mundial da Espanha. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Catadores de uma unidade de triagem de resíduos de Porto Alegre começam amanhã a participar de um curso de capacitação. A formação é uma exigência para a reabertura do local que foi desativado pelo DMLU na semana passada por apresentar irregularidades trabalhistas e ambientais. A unidade de triagem de resíduos sólidos fica na zona norte da capital. Foi fechada temporariamente por recomendação do Ministério Público do Trabalho. É necessário fechar a unidade de triagem pela precariedade na área trabalhista, em termos de saúde, segurança e inclusive de renda. Mas não se podia simplesmente fechar a unidade e deixar os trabalhadores sem ter a sua fonte de subsistência. Então, portanto, teve-se a ideia de, ao mesmo tempo que se fecha a unidade de triagem, se aloca os trabalhadores num curso de capacitação. Administrada pela Associação dos Recicladores de Resíduos da Zona Norte, a unidade recebia por dia o lixo seco trazido por três caminhões. No local, trabalhavam 20 catadores. Marisa aguarda a reabertura. Nós já temos acostumado só a trabalhar aqui, né? Porque se a gente vai para outro lugar, não tem como trabalhar, né? E com a minha idade também, em firma, eu não pego mais. Aí o sustento é só do Guapão. Com o fechamento, a Prefeitura cancelou o convênio com a Associação dos Recicladores, que garantia o repasse mensal de R$ 2.500,00 para as despesas básicas. A unidade só volta a funcionar depois que os catadores participarem do curso de capacitação para melhorar as condições de trabalho e qualificar a triagem. Entra uma série de temas que vão desde a orientação da separação adequada de todos os 23 tipos de resíduos que se quer dentro de uma unidade, mas temos também a organização administrativa do Galpão. E Porto Alegre contará a partir de amanhã com o reforço de 200 brigadianos para o policiamento ostensivo. Eles vão integrar o comando operacional de policiamento que é vinculado ao 4º Regimento de Polícia Montada. O policiamento ostensivo na capital terá reforço. Segundo o comandante Celistre, o objetivo é repetir o sucesso do trabalho na Copa. Também se alienta que a Brigada Militar e o Governo do Estado querem atender os anseios da comunidade por mais segurança. São 150 policiais do interior que vêm para a capital e 50 da capital que vão receber, por exemplo, hoje eles recebem a instrução aqui o dia inteiro e a partir de amanhã nós faremos o emprego. A cada 20 dias os praças são revezados e a cada 30 os oficiais. Por que disso? Para não sofrer a descontinuidade. Nós vamos trabalhar na modalidade a pé, motorizada e montada. O soldado Urtiaga, de Pelotas, não atuou no Mundial, mas diz estar preparado e entusiasmado pelo trabalho. A expectativa é bastante grande de poder proporcionar esse policiamento aos moradores da capital e a gente que é do interior ter essa oportunidade. É um momento muito especial. A partir de amanhã, 200 policiais reforçam o policiamento na capital. Destes, 150 vieram do interior. 50 foram remanejados da área administrativa. Os policiais usarão coletes diferenciados nas abordagens. Hoje, durante todo o dia, os policiais receberão treinamento na academia, na Parísio Borges. As técnicas de abordagem serão reforçadas. A nova direção do Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul teve o primeiro encontro oficial hoje com representantes do Executivo Gaúcho. Na reunião, o governo garantiu que vai utilizar os recursos do pré-sal para pagar o piso nacional da categoria. No encontro, o governo anunciou que reconhecerá vice-diretores de escola escolhidos pelos diretores para repor a vaga deixada por motivo de aposentadoria. E irá rever a lei de gestão democrática que regula a questão. Sobre a questão dos vice-diretores, que era uma preocupação que nós tínhamos e que atinge a nossa base. Pela ordem de serviço 2013, em que se cai o vice-diretor, cai toda a direção, então já acertamos com o governo. Nós estamos retirando a ação sobre essa matéria e o governo já está restabelecendo o reconhecimento dos vices, inclusive com o pagamento retroativo desde que os vices realmente assumiram as suas funções. Mais de uma centena de escolas estavam com vice-diretores eleitos em chapa única, como determina a lei, mas que deixaram o cargo. Os novos precisaram ser indicados pelos diretores. A avaliação muito positiva, porque essa sempre foi a nossa disposição de conversar com o sindicato, de negociar, de buscar avanços, mediações, e construir uma relação civilizada. A Secretaria da Saúde começou hoje a vacinação contra a hepatite A nos postos da capital. A dose será aplicada em crianças a partir de 12 meses até menores de 2 anos. Conforme a Prefeitura, metade das unidades de saúde de Porto Alegre já recebeu a vacina e a distribuição do medicamento vai continuar até alcançar 100% da rede. A meta da Secretaria é imunizar 95% do público-alvo. Começa amanhã a propaganda política em rádio e televisão para as eleições de outubro. Saiba depois do intervalo como a Justiça Eleitoral está preparando para evitar irregularidades. Nós já voltamos.